Música Obrigada, obrigada, Alessandra. Quero agradecer em primeiro lugar a você pelo convite. É uma satisfação, acho que eu posso falar. Isso pelo Rui, é uma satisfação estar aqui. Obrigada para os estudantes que organizaram o auditório, que eu estive aqui mais cedo e sei que estava tudo. Obrigada a vocês e obrigada a todos os envolvidos. Na verdade, o Rui estava até brincando hoje cedo que esse título, o assistente de criação, não existe. No cinema, no caso. Mas é isso, a gente que trabalha em cinema, vocês que vão ingressar na profissão, vão descobrir isso, vocês já não sabem, que você tem que jogar nas onze. Não adianta. Porque, na verdade, não tem glamour nenhum. O glamour do cinema, na minha visão, é você ir e conhecer pessoas e lugares que você jamais conheceria se você não estivesse trabalhando em cinema. E é um ofício muito difícil. Essa que é a verdade. É um ofício de muita luta. Então, quanto mais se sabe e quanto mais versátil você pode ser como profissional, melhor. Agora, na verdade, a minha parte aqui, eu combinei com o Rui, que a gente gostaria de fazer uma homenagem ao Nelson Xavier, pelo falecimento dele. Não pelo falecimento, a gente gostaria de fazer uma homenagem pela vida dele. Aí, eu sei que passaram aqui os dois filmes, Os Fuzis e A Queda. Existia um projeto... Existe. Quer dizer, existia, a gente não sabe ainda, um projeto de fazer a terceira, a trilogia, que seria A Fúria. E seria o Nelson Xavier, o personagem dele, o Mário, depois de 20 anos na cadeia, por ter participado da luta armada, com a idade que ele tem, ele voltaria. Enfim, e aí a história segue. Eu encontrei o Nelson no final do ano passado, justamente porque esse filme entrou no edital, o roteiro, e eu fui lá pegar a assinatura dele, de participação, aí ele falou assim, Fala para o Rui que o meu personagem, agora eu vou dar mais violência a ele. Ele não vai ser mais tão pacífico. Eu falei, pode deixar, eu vou falar. Aí, o Rui falou, É, não, ele tem toda razão. Isso foi final do ano passado. Aí, o Rui estava arrumando o escritório dele esses dias, e encontrou, por acaso, umas cartas do Nelson. Na verdade, são várias cartas que foram entregues todas de uma vez. Ele foi escrevendo ao longo dos dias e datando, né? Todos os dias. É, em 2011. Isso. Ele começa a primeira parte. Rui, meu querido, seja feliz nos teus projetos e em tudo mais. Os charutos, eu não sabia que tinha comprado em Cuba para você. Só compreendi isso com o tempo. O tempo, Rui, o tempo é muito veloz. Espero, torcendo, que estejam bons. Beijos, Nelson. Isso foi no dia 23 do 8 de 2011. Aí, no dia 26, ele escreve. Você estava certo. Um negócio que não... de não dar ao Mário muita lucidez. Por não confundir comigo. Eu acabei perdendo a agressividade dele. Ficou muito mole e conformado. Fazia tempo que não via a queda. Mas você estava certo. Teria melhorado muito a fita se Mário tivesse um caráter lutador. Mas ele foi fraco com ela na cama. Foi fraco com ela na discussão em que ele tem a criança no colo. Maternal. Foi fraco na reação às pancadas. E foi fraco frente ao empreiteiro. Mas, mesmo assim, é uma fita como você não se vê. Disse Sofia. Sofia é a filha dele. É uma fita muito boa. Beijos, boa viagem. Aí, no dia 27, ele escreveu de novo. Rui, na próxima fita, Mário vê que nos fuzis não... Ih, desculpe, Rui. A letra dele é um pouco de médico. Não vê. Que nos fuzis não deu. Que foi fraco. Na queda, recusa até em terrorismo. Ah, tá. Ele quer que, no próximo filme, que ele descubra as redes. A sugestão dele é que o personagem dele da trilogia descubra as redes sociais como na Primavera Árabe. Hein? Pensa nisso. Boa noite. 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 estar indo para cá, mas há sempre assim uma ponta de dúvida sobre o que falar, principalmente com um tema como esse não, que tem tanta coisa que se pode falar, tem tantos pontos de partida, mas a primeira coisa que eu gosto de dizer é que quando eu faço uma palestra, o que eu não faço muitas vezes, porque dou mais cursos, praticamente, faço palestras, eu não faço isso por generosidade, é um ato de extremismo, o que me interessa é debater ideias, o que me interessa é trocar impressões, o que me interessa é que nessa busca incessante, obsessiva, de tentar compreender o cinema, alguma luz aparece em algum ponto, que seja um ponto partida para uma nova pesquisa ou para uma nova reflexão. Então, a minha razão de estar aqui é conversar, não é de ditar regras, não é de dizer que eu encontrei soluções para alguma coisa, não, eu tenho no meu processo reflexões nas quais eu acredito e que guiam de uma maneira muito, às vezes até rígida demais para o meu gosto, que guiam a minha orientação, que guiam a minha maneira de trabalhar, mas não não há, em arte, a meu ver, não há soluções fixas, há verdades temporárias, históricas, que estão aí para serem mudadas ao longo do tempo, é por isso que muitas vezes a gente vê um filme, não vocês que ainda estão muito jovens para isso, mas alguns que já tenham mais de um tempo de vida, você vê um filme e ele envelhece, isso quer dizer que o filme não era ruim quando ele aconteceu, não, eu acho que os filmes têm que envelhecer com as pessoas, os filmes têm que montar, o olhar que a gente põe sobre eles é um olhar diferente, porque eles correspondem a determinadas preocupações de um determinado momento, essas situações evoluem, ou o nosso conhecimento sobre ele evolui, e então esse filme parece defasado, os filmes envelhecem mesmo, isso é bom, é sinal que talvez, talvez não obrigatoriamente, mas talvez no seu tempo eu tenha tido alguma força de comunicação direta representando o momento em que eu fui feito. eu não gosto muito de rever os meus filmes, talvez porque o processo com o diretor, quando você faz o lançamento, você é obrigado a ver sucessivamente, ausestivamente, uma série de projeções, e é muito comum, é quase que uma pergunta obrigatória, não só para mim como diretor, mas para qualquer diretor, é de perguntarem, você gosta do teu filme? Eu sempre digo, eu não sei, me pergunto daqui a 5 anos ou 10 para tomar resposta, porque o processo é tão saturador, tão saturante, tão obsessivo, que você acaba o momento e você não está mais vendo o filme, você conhece cada plano, cada momento, cada razão das coisas que você não consegue ver. Então, anos depois, quando você pode ver, ali tem uma certa isenção, uma certa distância e aí faz um julgamento. Se demorar muito tempo, é um filme velho, então também não pode ser muito, muito tempo, mas precisa de uns anos para você ganhar um certo recurso. uma vez me aconteceu uma coisa curiosa, há uns anos atrás, que eu vi um filme em que havia um personagem que segurava assim o rosto da moça e assoviava. E eu disse, interessante isso. E depois falei para alguém e disse, é, você está brincando comigo? Eu disse, não, porque isso tem nos cafajestes. E eu já tinha esquecido completamente. Quer dizer, isso é um ponto que você nem lembra. Aí, às vezes, eu pensei, o que aconteceu com aquela cena? Que cena era? Você começa a esquecer um pouco. Eu acho que isso é bom. Você tem que esquecer da sua própria trajetória, das suas próprias obsessões para criar uma coisa nova. O que acontece é que o cinema, e eu acho que aqui nós estamos reentos pela mesma paixão que é o cinema, o cinema é uma arte extremamente complexa. Todas as artes são. Não há arte fácil, como também não há filme fácil. Às vezes, entre colegas de profissão, ah, esse filme que eu vou fazer é fácil. Eu disse, vai se errar. Todo o filme é difícil. Pode ser um filme de grande produção de 200 milhões, ou pode ser um pequeno filme feito com três questões. Todo o filme é difícil. Toda a expressão artística dolorosa e toda a expressão artística exige muita coisa de você no processo dessa criação. Não há filme fácil. Há filme grande, há filme que tem o movimento das montanhas, e há aquele filmezinho pequeno com só personagem que dura apenas dez minutos, mas esse filme é tão difícil quanto qualquer filme de grande produção. Isso por quê? Porque o cinema, a arte, a expressão que é o cinema, é uma arte que tem uma série de idiosincrasias sobre as quais a gente tem que pensar. Porque o cinema é a última das artes, oficialmente. Chega atrasada. Chega atrasada, mas chega no século XIX, no momento em que era ainda grande, momento da grande transformação industrial. Chega na segunda revolução industrial, a primeira da Inglaterra e a segunda grande revolução industrial. É uma arte que vem com uma característica muito especial, tão especial e tão particular e tão simples e tão óbvia que passou quase mais de meio século sem que os grandes teóricos percebessem. O que é que o cinema trazia de especial para especial que não trazia? Ninguém percebeu. E quando eu digo que é meio século, eu poderia dizer que talvez seja exatamente setenta e três anos que os teóricos do cinema discutiram se o cinema era uma arte ou não era uma arte. Porque não havia o óbvio. Em 1967 foi preciso alguns teóricos dizerem para eles, através da semiótica, que era um estudo, uma aproximação quase científica do que seria o cinema, para dizer que todo mundo estava vendo e não estava percebendo que era ali que estava a essência do cinema. É que o cinema tinha um quadro, e esse quadro tinha figurinhas que se movimentavam, e esse quadro podia estar fixo ou podia se envolver. Era só isso que trazia o cinema de novo. Da resto, trazia tudo o que as outras artes já tinham trazido. Já estava na fotografia, já estava na pintura, já estava na dança, já estava no teatro, já estava no... não posso nem pensar mais. Não estou nem das sete artes que estavam aí gravitando. Senão só tinha isso a mais. Mas essa pequena coisa que era a mais tinha uma coisa que era absolutamente uma das obsessões do ser humano desde a época do Neolítico, que era o movimento. Você encontra em cavernas do tempo de Neolítico, não sei se eram as cavernas de Lascaux ou se eram as de Altamira na Espanha, não sei, uma reprodução de um alce que quando a pessoa caminhava olhando para o alce na gruta, o alce vira a cabeça seguindo a pessoa. É uma coisa que eu acho absolutamente de uma genialidade incrível que um desses quase proto-hominídeos, mas certamente um homem sápias sápias e que há 10, 30, com 50 mil anos atrás tenha sido capaz de fazer, ter a ideia de desenhar duas cabeças, rigorosamente, e quando o horchote, eram cavernas profundas em que só se entrava com o horchote na mão, quando caminhava se viu o alce olhando com a cabeça na mão. E quando dá um passo mais à frente que a luz do horchote, desaparece da cabeça dele, ele vira a cabeça, porque desenharam outra cabeça ao lado daquela cabeça se a luz só elimina uma ou outra. Então, ter o movimento correto, ele vira a cabeça. Isso é uma generalidade incrível. Mas o que é impressionante para mim é como é que um homem neolítico que ainda estava começando a fazer as primeiras ferramentas com pedra lascada, teve aquela necessidade, que não é certamente uma necessidade individual, mas de todo um grupo, de reproduzir o movimento. Eu acho isso uma coisa fantástica. E vai ser preciso passar milhares de anos para que as manifestações humanas, manifestações de ordem que se podem chamar artísticas, chegam até o momento em que uma experiência científica seja a base do que vai ser a grande sétima arte. Porque foi uma experiência científica. Era simplesmente para ver como é que o movimento se processava. Não foi para criar uma arte que foi feito o cinema. O cinema é um acidente. O cinema, por quê? E aí nós temos que ter a humildade de aceitar para os grandes elitistas, e quando se fala em elitistas, a gente pode falar bem dos momentos que estamos vivendo em que estamos sendo comandados com um elitismo extremo, que a gente leva a ralé, ao povão, às prostitutas, aos trabalhadores desempregados, aos bêbados, aos brigões, aos maginais, que viram essas primeiras projeções e que se encantaram com essas projeções. Aí começaram, então, a fazer pequenas projeções para esse público que foi crescendo, crescendo e crescendo, enquanto que a primeira projeção feita em Paris, no Salão de Zandien, lá num recanto elitista, não era elitista, mas já da média burguesia, tinha achado muito interessante, mas que não tinha futuro por aquela questão aqui. quando o Meliés pede ao Luié para vender, reza a lenda, que ele diz, não, não vou vender a escola de coisa para você, porque, e você vai me agradecer, porque, na realidade, isso é uma coisa que não tem o menor futuro. no futuro a gente viu, surge a sétima arte. Essa sétima arte é muito curiosa porque vai encantar as pessoas, mas não os grandes teóricos, não os grandes, digamos, fazedores na época dos grandes mitos, e das grandes decisões. Ele vai simplesmente dizer que tem ligações com o sonho, tem ligações com a música. A grande associação que se faz ao cinema é o seu aspecto lírico, o seu aspecto de sonho mesmo. Mas não é uma arte. Não é uma arte. Os filmes vão sendo feitos, as décadas vão passando, grandes filmes vão surgindo, há em todas as décadas vários grandes filmes, passando 1901, a primeira década, que é a década de zero, acho eu, porque não tem a de dez, não ia falar da década de um, mas é de 1900 a 1910, a grande década de 1920, com o cinema soviético, a primeira década com os experimentalistas, ou mais que não seja, tem várias, mas com a vanguarda francesa e com o grande cinema expressionista alemão, para citar simplesmente alguns focos mais visíveis, a década de 20 do cinema soviético, da revolução soviética, com vários, Dovgenko, Koleshov, e evidentemente, o Dovkin, evidentemente, você tem aí o Eisenstein como grande teórico dessa década, embora o professor dele fosse outro, Koleshov, mas enfim. e na década de 30, o grande surgimento de grandes movimentos, como a guerra, logo após a guerra, já em 1940, o neo-realismo italiano, o cinema, o free cinema nos Estados Unidos, e o cinema novo aqui no Brasil, e vão surgindo as décadas, e chegamos, quando chegamos a 1960, ainda, já grandes teóricos, mas grandes textos, na década de 10, tem Monsenberg, em Malemão, que viu quatro meses de cinema, unicamente quatro meses, é um psicólogo da Gestalt, que viu quatro meses de filme, escreve um tratado, com algumas questões que ainda hoje, não foram respondidas, nem foram aplicadas no cinema. Em 1914, quando me engano, logo no princípio da guerra. E, apesar de todo esse questionamento, da questão do Eisenstein, levantar a grande questão, que a essência do cinema, era a montagem, apesar do Bazin, nos anos 40, tenta colocar a visão dele, que eu acho inteiramente falsa, mas o Bazin tinha uma pensação entre parênteses, teorias que eu acho precárias, e ultrapassadas, mas há um jornalista, que tinha uma puma maravilhosa, escrevia maravilhosamente bem, até hoje, o René Bazin, pelo prazer da leitura, não pelo prazer daquilo que ele diz, que eu acho que é tudo errado. Mas eu vejo. Há uma frase dele que eu sempre lembro, que eu acho muito bonita, que ele diz uma definição sobre a morte, que ele diz, a morte é a vitória do tempo. É preciso ter pensado muito para dizer uma coisa tão simples quanto essa. A morte é a vitória do tempo. Bom, sabem que definições, e eu talvez falarei disso daqui a pouquinho, mas definições sobre o amor existem milhares. Talvez o maior número de definições que existem sejam sobre o amor, não diria que seja sobre a morte. Há uma outra definição que também... Bom, sobre o amor certamente que são milhares. ... Mas quando a gente percebe que vai ser em 1967, só nesse momento, quando o cinema começa em 1895, as contas são muito erradas, são 72 anos, é que vai surgir. Então, com grandes avanços da semiótica linguística, não a semiótica que depois vai ser aplicada à imagem, a semiótica linguística, que começa em 1840, 850. Portanto, vai surgir com um debate, descobrir, de fato, o que é o signo cinematográfico, aplicado à imagem. E essa descoberta tão simples vai mostrar porque é que o cinema é uma arte. e essa coisa é questão simplíssima. Há um grande semiótico que, nas águas dessa discussão, nos quais está envolvido um grande diretor, que é o Pasolini, que é também um grande poeta e semiótico, nessa discussão vai surgir, então, a definição do que é o signo diferenciar o cinema das outras artes, o signo icônico. E a descoberta é simplesmente essa. É que o cinema não era visto como arte porque era visto porque ele tinha tudo que tinha as outras artes. Então, é uma amálgama. É feito por um monte de gente, não é feito por um autor. só com o conceito ainda do século XVIII, que um autor, um artista, não é que seja um? Uma obra feita por muitos? Isso é uma coisa promiscua. Não pode ser uma obra de arte feita por muitos. Com muitas coisas técnicas. Fotografia, emoções, rodas dentadas para pegar grifos e pegar algo negativo. Não sei se eu preciso inventar aquilo. Eu preciso de uma série de coisas. Isso é uma coisa que é tudo menos arte. Não. É tudo que é arte que engloba. Eles não perceberam que o fato do cinema ter a capacidade de pegar todos os meios de expressão que estão nas outras artes, ofuscava aquilo que estava diante dos olhos, que eram imagens em movimento que nenhuma outra arte tinha, porque nenhuma outra arte tinha elementos para criar um movimento, todo mundo percebe, tentativas de criar um movimento através de imagens desfocadas, através de imagens borradas para imitar o movimento, mas não reproduzia o movimento. O cinema era o único, é uma reprodução fisiológica do movimento. E mais. E iria mais longe do que nós próprios seres humanos, que só caminhamos para a frente no tempo. O cinema era capaz de caminhar para trás no tempo. Quando começavam a descobrir, podiam pôr um saltador, mergulhar numa piscina e depois ele podia voltar para trás. Mas já em 1895, nos primeiros filmes que fizeram, já tinha um muro que era derrubado e depois passava o muro de trás para diante, era aquela coisa mágica de nos reconstituir. Então, o que é que o cinema trouxe de tão novo? É isso. Mas isso tem um corolário dentro disso, tem uma coisa que você tem que prestar atenção, é aquilo que mexe com o tempo. É o que, enfim, por ser um movimento, um movimento necessita de uma temporalidade. Então, nós estamos trabalhando e mexendo com o tempo. E a gente, se analisar profundamente o que é o cinema, tem muitos tempos dentro do cinema. Muitos tempos. Não só tempos, digamos, genéticos, pertencentes à sua própria estrutura de forma de reprodução da realidade, mas também tempos dramáticos de várias maneiras. Porque o cinema vai ter uma questão que pode parecer, às vezes, pequena, mas não é. E antes de falar sobre essas questões, há uma coisa que há um tratado, há um estudo de um grande, de um grande filósofo francês, que morreu agora há muito pouco tempo, a questão, acho que de meses, que ele morreu, chamado Paul Ricard. Era um académico, um filósofo académico. Quer dizer, é uma leitura que não é bonita, agradável. Não é como o Bazin dizendo bobagem e encantando. ele dizendo coisas muito sérias, mas exige uma certa vontade para você ler. Mas tem uma trilogia que ele escreve sobre o tempo, que é muito bonita, que ele chama, em francês, tão heroici, quer dizer, tempo e narrativa. Esse tempo e narrativa é daquelas coisas que, às vezes, eu fico pensando, que os grandes, que não é por acaso, que é uma grande parte de grandes filósofos, grandes... eram hébreos bêbados, porque são coisas que parecem descobertas de mesa do bar. São coisas tão simples, tão simples, que só um bêbado é que vai prestar uma coisa dessas. Vai ver... Ali é só virar a coisa ao contrário. Tem coisas que é só virando ao contrário. Você pega, por exemplo, o grande pensamento, o grande debate filosófico que rege a humanidade até hoje. Até hoje! A questão do idealismo e do materialismo. Todo filósofo, todo, sem uma única exceção, ou é idealista ou é materialista. Acaba filiando nessa corrente. Que é aquela coisa que o Hegel fez de virar ao contrário a tese. Certo? Em vez de ser assim, é ao contrário. Em vez de partir da ideia, parte da matéria. Em vez da matéria ser... A ideia ser a fonte de tudo, é a matéria. Vira a pirâmide e pronto. E vai outra corrente completamente oposta e que filia todas as correntes filosóficas do mundo. Pode dizer que bastava virar a pirâmide, e, eu diria, isso é bêbado. Agora, agora a ideia está para baixo e a matéria está para cima e pronto. É uma coisa extremamente simples. E a do Paul Ricard, Tempo e Narrativa, é uma coisa tão simples que todo mundo diz assim. Isso é uma trilogia de três livros, de 250 páginas cada uma, a 300 páginas densas e que tem esse título genérico. Tempo e que foi feita uma tradução à questão dos dois anos aqui para o português. Igual já tem a tradução em português. Não é que eu recomendo. É duro. É para quem tem férias ter, para quem tem um lugar fora da cidade e tem estômago. Mas se fizer isso, vale a pena. Principalmente o primeiro livro, que é muito bonito, que é a comparação de Aristóteles em Sócrates, sobre as questões do tempo. Esse é digestível. Os outros já começam a ser. E o título diz assim, Tempo e Narrativa. Sabe porque é tempo e narrativa? Essa coisa só me virá. Cabeça para baixo. Ele diz assim, toda a narrativa existe tempo, porque é preciso tempo para ser contado. Aí você diz, até aí morreu o Neves, e você vai contar uma história, então um tempinho, nem que seja pouco, não é? Mas tem que dizer, ah, você voltou e encontrou com ela, os dois casaram, foram muito felizes. Isso leva um tempo, uma narrativa. Aí ninguém não tem. Agora, ele vira a coisa e diz, mas o tempo só existe se for contado. Aí você tem que piscar os olhos e começar a pensar. Por que é que o tempo só existe se for contado? Quer dizer, que a coisa contada exija tempo, é fácil de entender. Agora que o tempo só existe se for contado, já fica um pouquinho diverso. Mas se a gente for ver, as reflexões sobre o tempo, que são uma base da compreensão da linguagem cinematográfica. Se a gente for pensar um dos primeiros filólogos mais visíveis, claro que os gregos falaram de tudo e disseram de tudo. Muita coisa. Mas o cara que falou mais sobre o tempo vai ser o Santo Agostinho, no princípio da Era Cristã, que vai falar sobre o tempo. Mas ele vai dizer uma coisa muito interessante, uma coisa que também parece do abolicionamento de criança prodígio com cinco aninhos, contando isso e isso. O tempo, o tempo, e o Santo Agostinho, o tempo, tem três fases. O presente, o passado e o futuro. isso. É o princípio da linguagem simbólica. É o tempo do mundo simbólico quando o ser humano começa a encontrar a linguagem. Ele já descobriu isso. Quer dizer, foi a descoberta do presente, do passado e do futuro que nos separou dos outros macacos. Porque nós somos macacos. Nos separou dos outros macacos. que nos trouxeram um estilo simbólico mais importante. Agora, quando Santo Agostinho coloca isso já depois de milhares de séculos de cultura, o que é que eu não quero dizer para isso? Porque o tempo presente é o tempo da visão. O tempo futuro é o tempo da expectativa. O tempo passado é o tempo da memória. Agora, até aí, tudo bem. O presente é o sentimento. O passado a gente lembra. No futuro a gente fica esperando o que é que vem por aí. É o que a gente está fazendo hoje com a política. Esperando o que é que vem por aí. Estamos aqui. Agora, tem uma coisa. É que esse... Mas por onde é que anda esse tempo? O que materialidade tem esse tempo? O tempo do futuro está guardado num grande saco. E o tempo do passado é guardado num outro saco do tempo. Onde é que ficam esses tempos? Não, esses tempos não existem. E se não existem, o presente que é a confluência, o encontro desses dois tempos do passado e futuro, também então não existe. O encontro de duas coisas que não existem é nada também. O que é o tempo? E ele diz assim... É uma frase que... Essa frase é super ousada. Trazem paráfrases sobre essa frase, trocando o tempo por outro elemento qualquer. Ele vai dizer... Se me perguntarem se eu sei o que é o tempo, eu digo que sei. Dizia o Santo Agostinho. Eu digo que sei o que é o tempo. Se me pedirem para explicar, eu já digo que não sei. Quer dizer... E o próprio... A grande... O grande género do século XX, o Einstein vai falar sobre o tempo, que o tempo é uma ilusão. Quer dizer... Acrescenta... É a ilusão mais persistente do ser humano, mas é uma ilusão. Quer dizer... O tempo não existe. Nós inventamos o tempo. Nós inventamos... A nossa espécie inventou o tempo. Inventou o tempo, criando justamente o passado e o futuro, saindo do tempo presente, que é o tempo de qualquer espécie animal. O aqui e o agora, todos os animais têm o passado e o futuro. Cria uma categoria diferente de seres humanos. Somos nós, os seres humanos, com a nossa arrogância de espécie que nós temos. E o cinema é o único que coloca a materialidade desse tempo no derrubar da sua narrativa. Ir para a frente e ir para trás, o tempo. é um meio de expressão inteiramente novo, com uma potencialidade completamente diferente de todos os outros. E nós, que trabalhamos com o cinema, nós temos que saber que estamos trabalhando com o quê? Porque eu, para mim, eu acho que a linguagem cinematográfica ela tem três... é um tripé. Um deles é o tempo. O outro é o espaço. e o outro é o terceiro tripé. Qual é? O tempo, o espaço e qual é o outro? Eu estou cansado. Ação. Hã? Ação. Não, não. Não, não. É. Nós temos... Já volto daqui a pouco. É, é fundamental. É a mesma coisa que, sei lá, que não saber... a palavra sim e não, para mim. É... Ah, claro. Eu acabei de citar antes o que é que eu... Vocês podem ter respondido. Agora eu jogo a corporação de vocês. O que é que eu falei tanto que é o primeiro de todos os primeiros? O movimento. É o movimento. O movimento. Não só o movimento dentro do quadro. O que é muito importante é vocês contarem. É o movimento do próprio quadro. Porque o cinema trabalha com o seu elemento básico, que é o plano, trabalha com um quadro. Um quadro que se movimenta ou que está fixo. E o movimento do quadro é muito simples. Só tem o traveling e a panorâmica. A panorâmica no seu próprio eixo modifica. Se tem um eixo fixo e tem a câmera nesse eixo fixo, qualquer movimento que a câmera faça em cima desse eixo fixo é uma panorâmica. Pode ser assim, 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 pode ser assim, pode ser assim, como quiser. E o traveling? É quando a câmera está em cima do eixo e esse eixo desloca. Basta o eixo desloca, pronto, virou um traveling. Para onde quiser, traveling. E as panorâmicas associadas a esse movimento, elas são, consideramos, como que deglutidas, engolidas pelo movimento do traveling. O traveling é como no reino da gastronomia. As proteínas são as rainhas, mandou em tudo e o resto segue. O traveling se movimentou, a panorâmica tem que prestar homenagem, prestar homenagem, manter valor. Então, vai, são os dois movimentos do... Esse movimento e tem, cria um movimento do quadro. Às vezes as pessoas perguntam assim, alunos meus, e o movimento de grua? E a câmera na mão? E o stand-cam? São maneiras de fazer traveling e panorâmicas. Não são em si movimentos, são maneiras de se fazer. Porque se fosse assim, nós temos movimentos num balão, tem, bom, traveling de balão, tem movimentos a caval, traveling de caval, tem movimentos em cima de tartaruga, nas galápagos, ali no Chile, traveling de tartaruga, uma panorâmica feita em cima de, sei lá, de um camelo. Não é a maneira de fazer que determina o movimento. Determina no seu aspecto físico e existência. Mas, todo o movimento é uma panorâmica e um trabalho. Agora, essa panorâmica e esse traveling movimento de câmera, que é um universo fechado, e essa relação interna com esse movimento é um grande elemento da linguagem cinematográfica. Quando... Por quê? Porque esse universo fechado, que é o quadro, vai criar o fora do quadro e a gente vai descobrir uma grande coisa da linguagem cinematográfica, que é o fora, o fora do quadro, vazio, que é mais importante quase tanto quanto aquilo que vê, é aquilo que sugere. Fora do quadro é o teu plano do imaginário. Você vê um plano aqui, vê uma pessoa assim, olhar assim para fora do quadro, para aportar para lá, esse cara... O que é que ela está vendo? O que é que ela está vendo? E você termina... O que é que essa pessoa viu? Por quê? Porque a pessoa foi levada para fora do quadro. Há um grande teórico, que eu não perguntei o nome, que eu esqueci quem foi, que disse uma coisa que eu acho muito bonita, que disse o seguinte. O espaço fora do quadro é o verdadeiro espaço da ficção. A ficção... Por quê? Porque é o espaço do teu imaginário. Te leva para o teu imaginário. Então, no nível linguístico, tudo o que remete para fora leva para o plano do imaginário que você sabe. Não tem coisa mais forte do teu imaginário. Tanto que eu diria que o tripé dramático, não estou falando do tripé linguístico, mas o tripé linguístico seria o espaço, o tempo e o movimento. O tripé dramático seria o plano do real, o plano do imaginário e o plano do simbólico. E quem tem informação sobre isso é o famoso Nó Borromeano do Lacan, que, até hoje, eu procuro entender direito e continuo batendo de cabeça e não consigo. Não consigo descobrir. E ainda há pouco tempo, faz pouco tempo, a questão do... Eu ouvi falar do Nó Borromeano há uns 10 anos atrás. Aí já aconteceu um caso assim, em alguns engraçados. Uma vez eu fui em uma sessão em que tinha muitos psiquiatras e tal. Não eram psiquiatras, mas tinha época. e eu era o único, não era do ramo acadêmico. Então, tinha uma certa diferença comigo para não me deixarem sozinho, não me deixarem desamparado. Tinha umas 60 pessoas. E as tantas me pus lá num grupo em pé, lá num salão, tinha umas psiquiatras, uns 4 ou 5 psiquiatras e tal. Todos falavam... todos começavam a fazer um pouco de sal enquanto a festa corria. E tal assim. E a conversa bem que não rolava. Então, eu ingenuamente, ingenuamente, né? eu voltei em cima. Ah, eu vou aproveitar uma ocasião porque eu estou aqui com vocês, que são da área. Eu sempre quis entender o novo romiano do Lacan com a inter-relação porque o novo romiano do Lacan são assim umas argolas, uns anéis, não é uma espécie de... é um conjunto composto de... de lacinhos, assim, três. Conjunto composto. Conjunto composto. Conjunto composto. E que são entrelaçados. Um representa o real, a realidade, o outro representa o imaginário e o outro representa o simbólico, que esse imaginário e o real representa. E se tira um de nós, os outros dois se desligam. os três caras. Como, fisicamente, essa coisa, a experiência é feita, esse nó que foi feito assim e tal, é isso. Como Lacan, como todo bom psicoanalista é louco, né? Ele foi buscar esse nome porque um dia eu estava com essa coisa dessa trilogia, olhou uma heráldica, um escudo de uma família da Itália, que era Dom Borromeu, e ele disse, esse era o meu nó, que não tinha nome, Borromeu. Borromeu, ele me chamou Borromeu, que era o dono daquela, do castelo daquela, dobreza Borromeu. E eu, então, perguntei para ele, esse nome Borromeu, aí eu vi que não agradei. Deu para notar. Mas até aquele momento, eu não sabia a dimensão desse desagrado, né? Aí, um sentou, foi embora, a outra, pegou uma mulher da mulher, não sei se não, a mulher dela ou não, afastou assim, abraçou a ver, e me deixava sozinho, no meio de salão, uns sete a oito estavam ali. É que depois eu sabia, eram todos freudianos, não foi assim. São todos freudianos, você vai falar no meio de freudianos, no nome Borromeu. Então, então, mas, esse, essa, essa, e eu fiquei muito obcecado, por isso naquele dia de desagrado, uma cena, não, uma cena não, mas há um mês atrás, eu tinha uma crítica, de um livro que me deram, uma fotocópia, um Xerox, de uma crítica que fizeram um francês, não sei o quê, Esteves, e que fez uma análise dos fuzis, e dos Deuses e os Mortos. E nos Deuses e os Mortos, num livro, num livro, num livro sobre vários cineastas, e eu escolhi esses dois filmes, para fazer uma análise. E, num desses, o que é que eu vejo ali, para mim é, faz uma análise dos fuzis muito interessante, tal, nada de muito novo, mas, enfim, e essa, e essa análise é de, dos anos, dos anos, pelos fins dos anos 70, princípios dos anos 80, os Deuses e os Mortos foram feitos em 1970, deve ser de 76, assim. e eu ouvi essa coisa, do Novo Orgambiano, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, talvez, princípio do século milênio que vivemos. Portanto, isso precedia em muito, mais vinte e tantos anos. E, quando eu vejo lá, as técnicas da análise dele, tal, 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 e ele diz, esse é um filme que trabalha. de uma maneira, os franceses são exagerados em tudo, até, até no sotaque deles, é, 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 tudo, é, tudo muito, óbvio, grandioso, então, é, ele dizendo com um adjetivo desse, que era um filme, em que eu reunia, de uma forma perfeita, a realidade, o imaginário, e, o simbólico. E, eu digo, com o perdão da palavra, que tem crianças aí, mas, elas jovem muitas vezes. Filha da puta, vai ficar lá isso, dez, vinte anos, antes eu saber que era o Novo Orgambiano, eu continuo sem saber direito o que é, não, mas é mas é, francês jogam assim as coisas depois as vezes, sabe o que é? aquelas leis que joga, as vezes essa não colou, essa não colou sabe? eu só quero terminar dizendo uma coisa a minha colega de mesa, me alertou sobre o tempo eu só queria dizer uma coisa há uma falando para estudantes de cinema ou para gente que faz cinema eu acho que é importante a gente saber sempre como dizer as coisas em cinema mas também o que dizer a arte que eu não gosto de chamar arte as formas de expressão que é a arte com a sua matéria de expressão própria de cada uma a arte não com a grande eu acho que não tem arte com a grande e com a pequena tem arte só ou é arte ou não é arte ela é obrigatoriamente um meio de expressão do ser humano que é um meio de expressão de contestação lúdico de prazer e de contestação a arte que não é de contestação que não tem a sua matéria política mais visível ela vira mais um objeto lúdico mas tem sempre presente a parte política não existe para mim uma arte que seja uma arte a política para o resto o A da negação da política é difícil a moralidade é uma moralidade também para mim do ponto de vista mas a arte obrigatoriamente ela é política eu eu sou muito taxado pelos críticos sempre como um diretor muito político eu não acho às vezes eu faço filmes não digo realmente lúdicos mas em que digamos a matéria política visível do filme não é sensível eu não faço filmes sobre coisas de poder no sentido de trabalhar obrigatoriamente com deputados presidentes se eu faço isso agora eu ia preso então não vou fazer agora começar agora essa coisa mas mas eu faço filmes que de facto fazem análise de poder a nós há relações que há sempre as relações de poder entre pai e filho filha e irmão irmão e avó avô e neto e não sei quanto marido e mulher namorada há sempre o ser humano estabelece sempre as relações de poder eu gosto de analisar essas relações de poder mesmo que seja uma história de amor muito aparentemente tranquila mas o que eu acho é que vocês estudantes de cinema e têm que ter uma coisa muito clara é que existe uma responsabilidade do artista diante de si mesmo e diante da sociedade vocês têm que pensar nós atravessamos um período talvez simplesmente por estarmos vivos talvez os espíritos sejam sempre assim conturbados porque eu ainda acho que eu estou vivendo em 64 então não perdi a continuidade mas nós não podemos se eximir de uma arte que olhe a sua volta se não se pode dizer disso eu acho que o artista tem o direito de ser pouco talentoso porque ele não construiu o seu talento porque o talento do meu ponto de vista se constrói se constrói não é uma coisa que nasce só claro a gente nasce com os nossos neurônios e tal se o cara nasce autista tem certas limitações mas um ser digamos dentro do padrão normal que possa ser a normalidade que é sempre uma coisa rara a normalidade é um ser humano que tem capacidade de ser qualquer coisa na vida e tem capacidade de ser um criador sempre tem essa possibilidade se eu se vocacionar para isso um grande cirurgião do coração poderia ser um grande sinhastra e vice-versa no aprendizado na vontade no desejo de onde vem esse desejo ninguém sabe muito bem às vezes é questão de experimentos familiares que é muito comum você ver aquela linha familiar seguindo o pai ou a mãe na profissão mas outras vezes eu ouvi a negra que vem de uma família toda de advogados há três gerações e que decide de ser pintor então esse desvio eu não sei muito bem deixa eu me dizer que alguém aqui é obrigado a estudar cinema pela família tem alguém assim aqui? não acho que não aqui está todo mundo que quer muito ninguém tem uma avózinha dizendo tem que estudar cinema não diz mas nem de ser médica não dá tem que estudar cinema e essa avózinha eu quero dizer que é um encanto de pessoa maluca completo mas essa questão do talento é importante mas mais importante que o talento você deve construir vendo filmes vendo maus filmes e bons filmes lendo se informando estando atento ao que está se passando etc mais importante é você ser dominar a técnica cinematográfica a técnica e a dramaturgia não é a técnica não é simplesmente saber fazer por um diafragma entre 5, 6 entre 5, 6 e 8 esses rigores matemáticos são necessários mas não é por aí mais importante disso é você mais do que o talento é você ter uma coisa que falta a muitos artistas e por isso deixam de ser artistas ou se perdem é preciso ter coragem a coragem é essencial para o artista mas não é só hoje nem é só no Brasil em qualquer parte do mundo em qualquer época o cara sem coragem pode ser muito talentoso mas é um sujeito que não vai longe um Van Gogh vai porque ele é louco mas tem a coragem dos loucos a coragem dele levou a loucura ou a loucura dele levou a coragem não interessa interessa aquilo foi ao fim ao fim dele mesmo ao fim das convicções e nós estamos precisando hoje de cineastas corajosos talentosos certamente condições da sua profissão certamente não basta ser talentoso e chegar e querer fazer estudar o que é o cinema certamente mas acima de tudo terem coragem coragem de ser o que é a condição básica de qualquer cineasta que se preze para usar a frase consagrada para coaxinar seus prezes que é ser corajoso se ama não é para covardes Bom, agora a gente vai abrir para perguntas para uma conversa eu queria agradecer mais uma vez deixa eu agradecer é coragem gente ninguém tem não vai perguntar não não eu sempre tenho mas eu sempre estou assim eu sempre faço não eu vou passar para destrair ele tem que ligar aí foi oi Rui oi gente eu queria saber os seus próximos projetos Rui se você continua com a ideia do filme que você tinha com o Nelson da trilogia olha a fúria não se sabe ainda está estamos de luto para pensar qualquer coisa nesse momento que é um filme que vai que levaria o Nelson o Lima e o Pereira de volta mas enfim agora já não dá mais para falar sobre isso na verdade o que acabou de acontecer que ele acabou de ganhar um fundo setorial para filme experimental e vamos experimentar mesmo então a gente resolveu que a gente vai experimentar a gente vai fazer um filme com cenários todos virtuais com mapping e aí é isso agora a gente vai filmar no começo do ano que vem estamos em fase de readaptação de roteiro e enfim e é isso pesquisa de mapping e vai ser assim experimento mas vai ficar bacana hein não chroma key não mapping é outra coisa mapping é o seguinte para quem não sabe você tem a projeção normal que é uma projeção que sai de um projetor e ela fica ali chapada naquela parede certo o mapping ele tem esse nome justamente porque ele mapeia aonde ele quer projetar ele dá volume entendeu ele pode projetar só naquele fio de madeira ali só um projetor inteiro e naquele outro ali você escolhe onde você quer projetar e ele respeita os volumes ele pode fazer virtualmente com que você pense que existe um volume é isso você não vai deixar para pós você faz na pré durante a filmagem entendeu o chroma key você deixa para pós então o ruim sempre flertou com essa história de computação gráfica sempre ficou com isso na cabeça e aí quando aconteceram as olimpíadas eu falei para ele ah eu conheço esse cara que fez os prédios abertura lembra que as pessoas pulavam aí ele falou eu quero conhecer também aí a gente conheceu e chamou ele para trabalhar no filme entendeu é isso há só uma coisa a razão profunda como eu disse para vocês eu trabalho com espaço tempo e movimento a razão que eu que eu profunda disse que já está há muito tempo interessado é que nós vamos fazer um estudo só com suporte de imagem quer dizer paredes brancas vazias e se projetam os cenários essas paredes brancas vão às vezes não ser brancas vão ser robosas me perguntar sobre a parede mesmo que tenha dificuldade que dá uma matéria estranha mas é que isso para mim e vou trabalhar com os personagens normais no cenário é que isso para mim é um outro espaço tempo é um outro espaço tempo de ficção está entendendo é um espaço porque a matéria do Mepri é uma coisa que é projetada e você filma o pessoal com essa coisa projetada há uma defasagem na imagem posso desfocar posso focar posso jogar com esses movimentos dessa matéria projetada posso projetar nas pessoas posso fazer o que quiser então é como se não é um filme de horror mas é como se estivéssemos dentro do do ventre do tremendo animal que tem que você foi engolir por essa por essa coisa nova que eu não sei o que é não interessa saber muito só me interessa saber como funciona e depois na hora a gente vê o que dá como é um filme experimental e o orçamento é muito baixo inclusive não autoriza você a complementar com nada se algum de vocês tiver aí 10 milhões de dólares que me quer dar para esse filme eu não posso aceitar mas não me ofereça porque eu largo largo e pego e não posso mas para fazer com esse dinheiro que eu tenho não posso aceitar então é o momento de fazer uma experiência dessas e é aquilo que eu estava falando para vocês embora já tenha tido um dia de um sonho uma hora dessas é que você tem que arriscar tem que arriscar o que? a fazer uma merda o que é que você pode fazer pior que isso? uma aposta de um filho se for uma aposta de um filho ele vai deixar para mim dizer uma aposta de um filho e acabou eu vou partir para outra coragem de arriscar está vendo? aos 85 anos gente isso é legal Oi estou aqui escondido boa noite recentemente em Tiradentes eu vi o documentário o homem que matou o John Wayne e lá a gente teve a percepção dos realizadores dos críticos queria saber do Rui um pouquinho como é que foi participado do filme a impressão que ele teve desse documentário que foi feito sobre ele o homem que matou o John Wayne ah eu adoro o filme adorei o filme eu tinha uma uma quando é uma coisa assim sobre mim eu não gosto de participar em nada 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 primeiro porque você sem querer se der palpite você está numa posição de influenciar quem está fazendo é uma situação não desagradável de assumir ainda que indiretamente uma posição de sensor em segundo lugar porque eu gosto de saber o olhar que tem sobre aquilo que eu fiz se eu me terminei passa a controlar então eu não vi nada agora vai ser uma biografia minha uma biógrafa que está fazendo há 10 anos faz agora 10 anos que ela está trabalhando nessa biografia e quando diz que está trabalhando está trabalhando porque ela trabalha todo dia na biografia há 10 anos eu já estava louco tinha me solicitado ela foi visitar Moçambique a todos os lugares que eu trabalhei visitou várias vezes não sei o que ficou amiga de todos os meus amigos de infância que ainda estão vivos nos últimos 10 anos já morreram vários já não consigo antes de eles morrerem enfim é uma e eu disse eu só leio depois de ditado e eu só vou ler o livro vai ficar pronto em fim de junho vai ser lançado agora em agosto e quem sabe eu estou fazendo um lançamento aqui também pois é e e vou só vou ler quando ela mandar o livro de ditado a única a única exigência que eu fiz eu disse para ela quando disse você não faz nenhuma exigência eu não faço nenhuma diz o que disse tem duas há uma recomendação que eu faço não faz um filme um roteiro um livro uma biografia chapa branca olha o máximo é uma exigência bonitinha é uma merda não é e eu não lhe disse arruma quem quem fala nada depois já há um tempo atrás ah é difícil porque os que que o que você me indicou poderiam fazer falar mal porque disse fala com fulano 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 que não gosta muito de mim procura mais alguns que devem ver outros todos eles se recusaram a fazer uma entrevista os que podiam falar mal de mim mas assim é isso eu compreendo se eu for para falar mal de um cara que eu posso falar dentro de um determinado contexto eu não ia dar uma entrevista para falar mal se for para um livro também compreendo essa atitude acho uma atitude digna e bonita mas eu queria como cara de falar só umas coisas para não ficar aquela coisinha chapa branca e a segunda exigência que eu faço para um livro é que se eu fico de pé se não eu chego aos 80 e tantos anos e para um livrinho ainda também eu fico de ficar de pé que vida é essa que nem o livrinho tem o suficiente para ficar de pé ela me informou há pouco tempo e o livro tem 399 páginas deve ficar de pé agora o filme feito pelo Diogo e pelo Bruno eu adorei adorei o filme acho o filme extremamente criativo porque eles não fizeram sobre mim mas na realidade é um filme que é uma declaração de morocineta através dos meus filhos então eu me senti muito muito digo sem o menor pudor que adoro o filme não é porque tem coisa minha não é porque tem sobre mim mas é que de fato é a declaração do amor de dois jovens ao cinema através do meu trabalho então isso para mim é muito sei lá que é muito gratificante para usar uma palavra da senhora obrigada oi voltando no tema de coragem vou tratar de falar meu molho melhor português fica aí na aprendizagem o tema que você fala de coragem você que teve experiência na época na época importante no Brasil o tema de política como você você que você pode falar de coragem na política no negócio de documentário como você no presente você pode pode falar de como a gente pode assumir o coragem na política num documentário na ideia de fazer de comunicar através pelo cinema é um é um é um momento importante na política em nosso hemisfério em nosso continente olha tem 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 dois grandes eixos o primeiro eixo evidentemente principalmente no documentário é a opção do que você toma como matéria do teu filho e a posição que você toma em relação a temática que você está trabalhando quer dizer se você escolhe um determinado assunto que é polêmico ou um determinado assunto que é de uma você acha de uma injustiça social e você denuncia e toma posições sobre isso isso é uma postura correta porque há uma coisa há um mal entendido que é muito grave é o chamado cinema popular o cinema popular as pessoas confundem muito o popular com o êxito de bilhetia um filme deu 10 milhões de habitantes foi um filme muito popular foi um filme popular mas não é um filme que defende as causas populares é diferente popular cinema popular é aquele que defende os valores populares o povo para o pessoal hoje em dia tem medo de palavras palavra povo palavra povo é uma palavra que assusta que assusta porque não é ou é de militância comunista eu nunca pertenci a partido nenhum partiu algum partido que é o cinema é a minha postura de dizer ser livre para dizer o que eu acho que deve dizer qualquer enquecimento que o popular deu muito dinheiro para a taquilha para a bilheteria pronto é um filme popular é um filme que agrandou muito ao público em geral inclusive pode enganar as classes populares como enganam muitas vezes é um filme popular é defender causas das minorias causas dos desfavorecidos é ter uma postura em relação ao tema que você está colocando isso é um caminho outro caminho é que você pode estar seja no documentário seja na ficção você pode ter como matéria dramática tua um tema que não é aparentemente de conflito mas é como você conta essa história porque é uma coisa que eu não falo aqui mas que eu falo rapidamente uma coisa é a dramaturgia outra coisa é a linguagem o cinema tem linguagem que são poucas formas é aqui é o plano dois planos é o corte direto é o raccord é uma elipse ou é não é porque se não tem pouca coisa tem isso não tem mais que isso tem fora do quadro tem dentro do quadro tem campos tem contra campos uma coisa é você e usar isso de uma maneira criativa no nível da linguagem para contar aquilo que você quiser pode ser criativo e pode ser corajoso fazendo é os tempos demorar nos tempos que você acha que deve criar desconforto no teu público em função de um resultado que você quer obter quer dizer na linguagem que você usa para contar a tua história você é inovar não fazer aquela coisa que eu não sou campo e contra campo plano geral plano fechado corta você pode ser tudo no mesmo campo contra campo quando está nessa maneira há formas de contar você vê os cafajestes você vê que é um filme que desmonta uma certa coisa é um filme todo errado eu fiz questão de fazer um filme todo errado tão errado que eu faço uma cena lá vocês estão lembrados de noite de dois personagens é o meu primeiro filme eu disse vou fazer um filme contra tudo o que eu acho que eu não acho bom tem dois personagens parados o Daniel Filho é a moça não me esqueci o nome é a cara que tem baiana a câmera está aqui os dois estão aqui eu faço um plano aberto os dois tanto é que está um está à esquerda outro está à direita a câmera está sempre fixa troca o presente para subir dentro do lugar tudo fixo no carro o carro está andando sempre as pessoas vão andando no lugar porquê? porque eu quis dar um dinamismo quis dar outro conceito de tempo aquela caminhada num plano só ia demorar o tempo da duração do plano você tem uma identidade do teu tempo subjetivo com a duração do plano criar novos tempos você tem que romper o plano ou criar elipses internas fiz tudo o que eu sabia sabia que era certo e progrediu tudo errado estou falando outros caminhos e o público entendeu perfeitamente tudo porque isso é uma das coisas fundamentais que a gente tem que basear a nossa audácia é que o público é muito mais inteligente do que nós e geralmente às vezes quando há um público mal informado mas não é por causa da tua linguagem é porque ele não tem informação sobre o tema que você está tratando maravilha legal quer dizer então eu quando faço um filme aprendendo para dizer é maluco eu digo não eu tenho porque eu também não acho que o cinema o filme a arte um quadro um bom quadro de um criador é visto por quantas pessoas 10 mil 100 mil 1 milhão em toda a vida dele porque é que o filme tem que ser cada filme tem que ser em 3 meses tem que ter 10 milhões 10 milhões de pessoas que me interessem a mim não tem e se tiver essas 10 milhões não vão ver o meu filme eu acho que se o meu filme for visto por 10 mil pessoas que me interessam e que pensaram o que eu quis dizer e que compreendiam que estabeleceram uma ligação comigo eu acho que é um sucesso incrível um fracasso comercial aí eu tenho que remar para fazer outro filme porque eu sou fracassado mas eu estou feliz cabeça erguida mais do que fazer um filme que dizem coisas que não me interessam daquela forma papai e mamãe para depois ter 5 milhões de espectadores não me interessa está entendendo e não é assim eu fiz filmes com esse rigor que bateram o recorde que bateram o recorde de militeria os próprios cafajeros que bateram o recorde de militeria o Quarupo que é um filme que já é mais meios ousado foi um filme que só perdeu naquele ano para os trapalhões no seu auge e para a Xuxa no seu auge para ele depositar com a Luz e a Xuxa já é uma honra no sentido do box office está entendendo? então é isso é ousar porque é uma coisa a dramaturgia é aquilo que é contado é a tua história é o teu roteiro a linguagem é como você conta são trágenos pontos fechados pontos abertos não sei o que tá tá duração de tempo as reforções de câmera o que você quiser então o mesmo roteiro por isso pode ser eu estou para fazer um material pedagógico que se eu fizer vou mandar para cá oferecer eu vou escrever um roteiro de 3 minutos que eu vou filmar de 15 maneiras diferentes são 15 filmes diferentes com a mesma historinha uma página e meia para ver o que é a linguagem e o que é a dramaturgia não muda uma palavra não muda nada da ação nada mas vou contar de 15 e parecem 15 filmes diferentes então há maneira de contar e é necessário na maneira de contar é na linguagem não na dramaturgia a dramaturgia tem uma história que vem desde o primeiro cara que contou com o Gruniet que viu o nosso Grunieto Caçal isso já começou a dramaturgia mas a linguagem cinematográfica começa com a própria guia em que nasce o cinema há controvérsias pode começar um pouquinho antes considerando filiar o cinema as sombras chinesas que na real não são chinesas são javanesas 5,6 mil anos antes de Cristo e pode ser essa experiência daquelas daqueles protocinema pequenos que foram feitos aqueles aparelhos todos que não sobram vendores não sei o que quer dizer aí pode acontecer aquela linguagem vai começar mas com muito boa vontade não pode que não comece antes do princípio do século 18 em 1700 e tantos quando começam as experiências aí começa a linguagem cinematográfica então você pode inovar na linguagem pode procurar contar de maneiras diferentes com os teus e é aquela coisa cinema tem tantos elementos de linguagem não tem mais do que tem a música e olha o que a música faz há séculos a sua orquestração tem cinema tem pouca coisa muito pouca coisa agora tem leituras internas técnicas no plano você pode você tem o campo interno o campo externo tem a intrusão realizada no plano criando os rompimentos de EGS e tem o olhar na câmera tem o olhar para lá tem a estrutura do plano tem o campo da sequência o campo da outra sequência tem uma série de elementos que você permite e mete o som dentro disso abre mais entra com o signo indicial que representa o som vindo de fora do quadro e que pode dar isso e pode aqui tem uma série de elementos que você pode usar entendeu então é ser procurar a linguagem criativa sobre isso aí você também está sendo um assunto que está fazendo de evoluir a história que nós estamos contando as histórias todas da mesma maneira com a mesma linguagem com a mesma dramaturgia da narrativa clássica que atingiu o apoio com o Cid Fint com a piada da dramaturgia grega mas reduzindo ela a um esqueminha desde a primeira desde a década de dez que um cara chamado um inglês que era tradutor do Ibsen que era o Brandon Matthews pegou as coisas do Ibsen e falou para Hollywood os produtores se encantaram com aquela porque porque é que a gente está com a mesma dramaturgia igualzinha sempre por uma razão assim para vender filme porque os produtores não são burros aqueles judeus que vão dar o cinema americano que ainda continuam o cinema americano são caras que disseram nós temos aqui quando descobrimos através dessas coisas que estudam que aqui é um manancial vamos transformar isso numa arte narrativa o que é que eles fizeram nós não podemos ter sempre diretores geniais para fazer cada dia um filme genial para cada dia dar melhor então ele criou um modelo e foi quando aí copiaram o modelo grego reduziam a duas viradas um tempo um final abrupto uma ação partindo próximo do início da história é assim aí é só as histórias são as mesmas troca um astronauta com um cowboy troca um cowboy com um maconberto troca um maconberto com um navegador troca um navegador com um mergulhador troca um mergulhador e é sempre a mesma história termina sempre inclusive eu digo para os alunos vocês são livres fazendo o que quiserem porque eu vou aqui eu não vou ser um péssimo um professor não vou ser um professor mas é um péssimo um professor vocês podem fazer o que quiserem todos os alunos mas se vocês me apresentarem um filme que termina com uma grua no final que levanta até o céu se afastando da história por favor aí é o é renúncia a criatividade porque todo o filme quase que termina com aquela câmera final a câmera subindo aí eu digo por favor e o pior é que acontece que às vezes eu tenho vontade de fazer isso o grande problema é a gente se desintoxicar se desintoxicar eu queria você começou falando sobre documentário oposição política eu não sei se você já viu se algum de vocês viu o filme Era o Hotel Cambridge eu recomendo assim é brasileiro é um documentário alguém viu esse documentário? viu né? ele é fantástico ele tem assim todos esses elementos assim é um na verdade ele é uma ficção com um pique de documentário entendeu? ou um documentário com um pique é tudo a mesma coisa na verdade enfim e ele tem isso ele tem uma coisa política é um filme popular porque ele trata de uma causa popular que são as invasões que acontecem nos prédios abandonados no centro de São Paulo por moradores sem teto entendeu? e esse filme justamente é recente da Helena Café já entrou em circuito e ele trata do sucesso de uma invasão entendeu? justamente o Hotel Cambridge ele foi oi? está tendo um grande público no Rio de Janeiro uma pena ficou assim tipo eu fui correndo ver saiu mas eu acho que em São Paulo e em outros estados a coisa está rolando legal aconselho está como como filme escola mesmo vai lá para ver para aprender porque vale a pena nós temos mais quatro perguntas e aí a gente encerra ok? eu sempre assim quando a criança vai ficar bom acaba boa noite vocês a chamada luta assim da sua última fala me despertou a curiosidade assim muito muito grande vocês acabaram de falar era o hotel para vocês sobretudo para você mas para você também onde que está a coragem no cinema hoje contemporâneo assim contemporâneo eu falo hoje mas contemporâneo não significa só cineastas contemporâneas assim onde que para vocês a coragem está onde está a coragem no cinema hoje eu entendi não sei que é bruxo está está em filmes como esse está por exemplo no cinema pernambucano que está fazendo filmes colados à realidade tem muita porcaria do ponto de vista da dramaturgia tem muita coisa errada mas são filmes vitais o erro o erro muitas vezes é a grande qualidade de um filme o filme errando consegue uma dimensão que às vezes a coisa bem feita não consegue é como a beleza quantas mulheres eu já vi na vida que você ela o dedo dela é grande demais o olho é recuxado os dedos são um pouco saltados e ela é deslumbrante de beleza cada elemento de coisa ela não funciona isoladamente no conjunto vira uma coisa fantástica as mulheres mais bonitas não são aquelas que são perfeitas para mim aquelas todas certinhas narizinho aquela linda 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 bonita tudo certinho mas não é linda linda para ser linda tem que ter algum rompimento dentro disso tem que ter um dedo grande mais tem que ter um dedo torto ou tem que ter um uma vez uma vez há muitos anos atrás ainda era eu jovem tinha uma namorada que um dia chegou para mim e disse assim quais são as tuas atrizes preferidas mas diz aí eu comecei a dizer fulano de tal estrábica fulano de tal estrábica fulano de tal estrábica eram todas estrábicas e eu achava que lindo devia achar mas eu não sabia eu nem via o estrábico mas depois passei a ver depois eu comecei a ver eu gosto de um estrábico tem que ter alguma coisa de rompimento do padrão agora tem os estudos pernambucados tem essa vantagem eu digo às vezes uma vez eu disse a Saúl sei lá um gramado 8, 10 anos atrás eu fiz uma entrevista de imprensa uma entrevista coletiva e eu disse um monte de arrogância estava ali mesmo para descascar então eu fui lá para eu não estava sem filmar há muito tempo não sei o que eu vou muito tempo mas está eu tinha acabado de fazer um filme mas tinha ficado há muito tempo sem filmar não sei o que e e as tantas nessa 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 conferência de imprensa eu ia dizer uma coisa que agora eu esqueci sim você gosta de ser atriz não era depois não isso é sobre a beleza em geral sim sobre sobre filmes sobre filmes que eu estava dando exemplos de filmes que seriam corajosos um cinema corajoso não era isso que eu ia dizer bom mas eu posso eu posso citar um filme corajoso é esse da Irmã de Café sobre a coisa filmes corajosos são muitos desses filmes provocantes filmes corajosos são filmes que eu não gosto nem de todos nem da maioria são do Júlio de Bressani que serve uma via dele e que fez um filme que eu acho sobrinho que é História do Amor filme do amor que é um filme sobrinho quer dizer é um cara que eu fiz todos os meses se não três dias então não está sempre sem fim mas se não tivesse feito mais nada só aquele filme valia pela obra dele está entendendo? não vi não vi mas quer dizer tem tem ah já sei o que eu ia dizer eu ia nesse festival de coisa que eu estava dando entrevista de imprensa eu disse assim para eles olha fizeram lá uma pergunta eu disse eu vou dizer uma coisa mas já sei que vocês não vão publicar já sei que não vão publicar porque eu já fiz essa declaração várias vezes e nunca publicaram não entrevistam e evitam aquela coisa eu não sei se se é uma censura que fazem comigo ou se vocês gostam a imprensa gosta tanto de mim que está me poupando porque quando eu publicar essa resposta que eu essa que eu coloco há um cara que vai dizer esse cara é maluco mesmo esse cara é louco esse cara está gaga já já está babando porque não tem cabeça porque eu disse assim e eu disse aí ficava atento aí ele disse o cinema brasileiro hoje é melhor que o cinema americano aí nunca publicava isso nem tinha saber o que é que eu achava que era melhor que o cinema americano eu disse porque o cinema brasileiro com todas as deficiências com a sua indigência econômica com a sua falta de recursos com a sua falta de preparo de cineastas talentosos mas que não tenham desenvolver o seu próprio talento que também não se faz a mão se fez com o polegar foi fabricado até que criou um polegar se você não tiver nunca cinema você nunca pode avançar tem que fazer tem que fazer tem que fazer mas é um cinema que está ligado à cultura própria o que é para você de cinema americano que representa a verdadeira cultura americana Estados Unidos da América tem uma população com absolutamente desconhecida na própria Estados Unidos você não conhece a América você conhece uma América estándar uma América de Cowboys uma América de Las Vegas uma América de Nevada uma América de Boston 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 mesmo você não vê a América profunda a América dos imigrantes a América dos filhos de imigrantes a América dos negros que tentam ter a voz mas vir a conflitar como um Lee como é que ele chamou o Spike Lee não se conhece nada aquela produção de massa imerge um ou dois ou três filmes que de facto tenta morder a sociedade americana para trazer a própria tela mas não conseguem o cinema brasileiro nisso é muito mais colado à realidade do que claro tem esses produtos tipo reprodução de sitcoms da Globo de novela tá bom mas tem que ter eu não sou a favor de que todo filme tem que ser assim não sei não mas tem que haver a pluralidade de expressão então eu acho que tem tem sim tem um cinema brasileiro vivo aqui de jovens talentosos alguns já não estão jovens mas foram recentemente muito jovens e que agora já estão um pouquinho mais maduros mas não jogam eles lá para fora no meu caso é um caso à parte no meu caso é onde temos ele que está vivo então pronto Oi assim é uma pergunta meio boba né mas acho que você já deve ter respondido diversas vezes mas é que vendo seus filmes eu fiquei muito curiosa de saber assim qual que foi a sua inspiração como tinha alguma influência de filme algum cineasta que te inspirou para você fazer seus filmes olha no princípio foi a pior possível foi o cinema americano dos anos 40 eu só nasci em 31 e era a época da guerra tinha aqueles musicais americanos eu morava em Moçambique nasci e vivia até hoje um ano e não passava filme europeu eu fui ver o primeiro filme europeu meu já com mais de 20 anos de idade nunca tinha visto um filme tinha visto ingleses mas do resto italianos franceses nunca tinha visto nada e fui criado pelo cinema americano e geralmente um cinema americano musical cinema americano tanto que eu fiz a ópera de uma luta contra todos os valores do cinema americano fiz um filme do cinema americano eu faço ao contrário a luz é bonita não eu faço tudo de noite os caras eu ponho eu ponho feio eu fico fazendo tudo ao contrário porque isso é uma regra de ouro desculpa depois eu terminei a tua coisa então é a resposta mas dizendo a alguns grandes sinestres mas tem uma regra de ouro eu dei isso para um amigo meu que eu dei farei isso num momento vira do avesso geralmente quando você tem um espaço criativo você faz o contrário exatamente o contrário se estão os dois ali ela diz isso para ele faz o contrário ele diz para ela que está certo virar do avesso você vira o mundo do avesso troca a coisa e você descobre um outro olhar tem que saber virar as coisas do avesso eu fiz com o cinema americano eu virei do avesso e para mim deu certo porque eu queria encontrar deu certo agora grandes sinestres tem grandes sinestres mesmo da época que o cinema não era considerado uma arte há aqueles que só se vêem em cinematecas e tal nem vou citar mas mais recentes eu disse o grande talvez o primeiro o primeiro grande impacto da minha vida eu sofri sem saber porque eu eu aprendi com o García Marques a ser mentiroso é maravilhoso ser mentiroso porque você diz coisas muito mais interessantes e diz coisas muito mais verdadeiras não é mentir assim mentirinho é mentir em coisas importantes mentir o primeiro filme que eu vi na minha vida é um filme com Buster Keaton que eu adoro Buster Keaton detesto Chaplin não me partam é um filme que tem muito talento mas não é não é minha cerveja então eu tenho o orgulho de pensar que o primeiro filme que eu vi na vida mas eu sou capaz de contar a historinha que eu vi então eu nunca fui verificar se existe porque eu não quero me desmentir a mim mesmo quero continuar a acreditar que é isso mesmo agora um cineasta que me marcou muito foi o Orson Welles e alguém acho que foi Scorsese que disse uma frase que eu acho muito interessante dizendo perguntando para ele o que ele achava do Orson Welles e ele diz o Orson Welles talvez tenha sido o diretor de cinema que mais vocações de diretor despertou no mundo do cinema é verdade com todas as coisas que eu tenho um cabotinho maravilhoso canastrão extraordinário mas um cineasta de uma inteligência de uma força sem medo dos exageros a câmera dele de um exagero total tudo exagerado tudo demente porque vai até o fim vai até o fim eu mesmo vai até o fim da sua estética ousa ir até o fim vai agora num outro extremo quanto mais eu envelheço isso não é um bom sinal nem para o meu homenageado escutado já morreu não vai se importar muito com isso mas é sem dúvida nenhuma ontalionico acho que ontalionico um dos grandes géneros sob o ponto de vista da dermatologia sob o ponto de vista da 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 linguagem mas não é o contrário do arsonoelso é afastamento saturar os tempos planos aparentemente sem lógica superfícies trabalhar em superfícies vazias não saturadas com pouca informação de gráfica quer dizer e é um cinema que é o único 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 não Bergman tem isso mas não é no nível de ontalionico que é o único cinema assim que eu não lembro de cinética que trabalha no plano filosófico os filmes dele para mim são filmes são matérias de filosofia o arsonoelso não isso não tem nada de filosofia não tem nada o Bergman tem uma filosofia mas é uma filosofia cerebral visível sentida nos personagens conceitual o Antoniano consegue passar para a imagem para os personagens dele pega o deserto vermelho que é uma mulher quase sem dizer nada e é um não sei o que dizer é uma obra-prima não é mais obra-prima é uma maravilha é aqueles filmes definitivos vão além do próprio cinema para mim vão além do próprio cinema depois falar nesses três fica difícil falar noutros mas tem vários tem principalmente filmes que não é a obra não é o diretor na sua toda a sua obra é aquele filme de tal diretor que é extraordinário que é o filme como por exemplo até um filme de um diretor que é o Charles Lothman que é um gordão ator meio canastral mas um canastral com genialidade fez só um filme na vida eu adoro esse filme se chama The Night of the Hunter a noite a tradução não é não é a noite a noite do peçador é mensageiro do diabo mensageiro do diabo exatamente com com Arthur da Avenida no Queijo que eu também gosto muito Robert Mitchell obrigado meu ponto com o Bob Mitchell fez um único filme e fez aquilo e acho que gostava muito daquela história o produtor encheu o saco do produtor até que o produtor faz com a lei não quero quero que faça não quero não não vai fazer foi que foi um filme mal dito e foi preciso décadas depois para recuperar esse filme mas eu não gosto muito de citar porque eu sempre esqueço algum tão importante quanto esse não é por exemplo eu gosto adoro cinema japonês que é um cinema de excessos é um cinema que usa a cultura dele porque o japonês mas não sei a cultura é longe demais para eu saber o que é do diretor do que vem da cultura eu gosto que o clube de repente o cara cai e o Toshimai cai ridículo eu adoro essa ridícula na violência cinema americano é tudo elegante é tudo feito por ordens ingleses tudo são sério a começar pelo John Wayne caminha assim o Henry Fonda caminha com a indagância com o familiar sobre o mundo o John Wayne caminha mais descontravado assim com aquela bota mas é tudo ninguém tem reações todo mundo não é um país que tudo é dentro da da região puritana tudo contido tudo fechado tudo esmagado internamente tem que ser contido Rui só para falar acho que para nos prolongar eu queria só fazer uma comparação que acho que a Ana colocou no filme da queda ah sou eu perdão perdão no filme da queda ela fez uma colocação que você disse que o Glauber filmava o povo em euforia filmava o povo agitado dançando em carnaval e você não você filmava o povo trabalhando o povo sereno o povo sofrido e aí eu queria ver no filme da queda a gente vê que você convidou realmente o povo para fazer parte da filmagem seja na cena da passarela onde as pessoas ficam olhando dentro da casa na discussão as pessoas olhando queria que você fizesse um pouco esse paralelo de como foi chamar essas pessoas para estar presentes naquele espaço é que aqui o filme foi feito de uma maneira não ortodoxa quer dizer o que é que eu fiz naquele filme foi um filme que eu filmei muito rapidamente filmei acho que em 22 dias uma coisa assim foi muito rápido porque eu sou um cara mais demorado meus planos são mais trabalhados tem tendência a essa coisa eu tento lutar mas é é a minha segunda natureza escorpião morre sempre e aí eu sempre sou obrigado a trabalhar mais com ele aquilo foi um filme mais solto tanto que o roteiro da queda que eu escrevi com o Xavier eu nunca sei não só o Xavier porque quando eu conheci o Xavier na época dos Fuzis eu chamava eu chamava Nelson eu dizia Xavier eu dizia Xavier então eu dizia Xavier Nelson Xavier bom então Xavier então eu fui para a Europa passei um tempo lá não sei o que voltei encontro de Xavier Nelson mudou fez psicanálise do Xavier para Nelson agora não sei o que fazer eu estou coitado bom mas quando você abre essas parênteses às vezes eu esqueço tem que ter um ponto eu estava falando sobre a questão do você movida a população para participar do filme da queda escorpião e ele se gostava desses planos mas não sei se escorpião gostava dos planos mas não sei não eu estava em que ponto eu tinha aberto o parênteses é o seguinte é que eu fiz assim de maneira ao filme nós não escrevemos roteiro e não erramos o número de cenas e o tema dessa cena onde começava e onde acabava onde começava o meu roteiro era um dos pais os deuses e os mortos eu fiz a mesma coisa só na lista de sequências escrevi mas aí todas as manhãs no dia de final eu escrevia textos psilaxhakesperianos o Santana da Terra invadem a não sei o que aí não aí nós temos os atores e o filme na casa iluminava a casa toda as senhores passavam um jantar iluminava a casa toda banheiro quarto varanda área lá fora iluminava tudo era o primeiro filme do Edgar Moura e depois punha os três sentados na mesa e o tema começa aqui e termina ali e começava aí começavam e eles improvisavam o personagem o Lima uma das vezes eles diziam cego no Lima com a senhora o Lima o Lima ele levantou e foi embora e ficava solucionado com uma coisa importante tem uma trena minha a trena checa joga a palhaça na cozinha eu fui para a cozinha que era a cena ali não era que vocês viram acontecia aquela cena teatral lá dentro e a coisa lá fora e eles representavam para ninguém sempre me apresentavam para o cara a cena e para ninguém porque está lá fora na casa a cena então eu seguia voltava então é uma coisa toda improvisada e eu resolvi pegar os os trabalhadores para fazerem o depoimento e há um que eu gosto muito do depoimento porque foi um cara que voltava um cara jovenzinho e quando é que eu faço o meu depoimento e olha desculpa não dá passava uns dias e o meu depoimento não dá agora até que um dia eu chamo o cara que está sempre me dando depoimento e aí quando ele chega ele diz uma coisa que você deve também bem lembrar de que ele diz ah eu só quero dizer que a vida da gente não tem nada para contar é fantástico aquele cara me tem a perseguir durante duas semanas para fazer o depoimento para dizer que a vida já não está lá para contar era isso e é fantástico é forte verbalizar isso um cara tem a necessidade de dizer isso é fantástico então foi um filme que foi muito e eu filmei quando eu acabei de filmar eu montei em mais ou menos um mês e pouco e o filme ficou maravilhoso só tinha um pequeno problema é que o filme tinha seis horas aí eu disse ninguém vai passar esse filme nunca como naquela época não tinha como guardar o filme fazer cópia e guardar essa versão depois eu levei seis meses para fazer o filme ter a duração de 30 de uma hora e 40 ou uma coisa assim mas ao menos desse tempo então cada filme tem o momento de fazer a razão de eu me integrar é porque era um filme muito solto é um filme que nem os personagens nem aquele plano que eu acho lindíssimo da briga do pai do Lima com ela com a Isabela é uma vez só se chama uma vez e você não sabe o que vai fazer porque a gente pode falar o que os personagens fazem é isso que o Xavier está dizendo eu devia ter sido mais violento não sei o que está muito bem não sei o que eu não acho está muito bem Oi Rui boa noite eu queria que você falasse enfim de um filme que vi que lembro muito pouco muito mas me impressionou muito e eu fiquei era muito inquietante ver que isso é um estorno e eu queria que você falasse como é que foi essa coisa da adaptação porque ele é a partir de um romance do Chico não é? e eu acho não sei eu achei que que havia ali um não sei assim eu não sou de cinema assim eu sou um espectador de cinema mas eu fiquei muito inquietada inquietada com o filme eu achei que ele tinha ele me causava um estranhamento grande parecia que havia muito interesse de ir muito fundo numa linguagem dele e havia algo muito arruinado enfim a locação as coisas então na verdade são impressões que eu tive mas o que eu queria saber de ti é o que te imobilizou a pegar esse livro e levar ele para o cinema e como é que você fez essa enfim enfim eu estava vivendo em Cuba nesse momento e estava lá na minha casa estava fazendo um estágio de de montagem a filha dele casou com depois com como é que ele se chama o Brown não ele não sei casou com o Karen Brown agora se separou depois tem que ser lá quatro ou cinco filhos e ela estava querendo fazer montagem e ela ficou lá e o Chico foi uma vez visitar a filha lá e e deixou ainda não escrito uma cópia ainda não estava editado o livro dele eu li e bateu o que eu estava querendo fazer naquele momento eu queria fazer que é uma coisa que eu quero que eu espero fazer na fúria não sei se nesse aqui não sei se dá para fazer mas eu acho é a fragmentação a fragmentação da narrativa quer dizer é sempre uma coisa que eu acho interessante é que geralmente eu vejo filmes e quando estou vendo o filme acontece uma cena corta para outra cena nesse tempo tem essa elipse e depois passa e depois vai assim e eu tenho sempre a impressão que o filme mais interessante estava nessas elipses que não estão contadas e não nas cenas que estão contadas entende? e eu queria fazer um filme de elipses e já estava começando a pensar um pouco nessa coisa da fragmentação não como eu estou colocando aqui agora porque eu acho que já se tornou uma coisa obsessiva minha tanto que a fúria que eu queria fazer talvez faça sem ser os chaviers sem ser os autores enfim não sei ou faço um filme evidente era um filme é uma história que eu não consegui fechar porque não consegui fazer essa narrativa que eu queria com as elipses porque é muito difícil fazer isso dar um fazer um contar uma história depois contar as cenas que não estão nas elipses tem a ser as outras contar essa dentro desse sistema bom e eu estou que tinha aquela coisa circular fragmentada e tinha um personagem fascinante que é aquele personagem que é quase um débil mental um desajustado ao extremo desajustado no nível familiar no nível profissional no nível de tudo um cara que um só provente ele vai com aquela circularidade aquela coisa então eu comecei a filmar e dentro desse espírito e para inquietar eu comecei a usar o chamado chicote que é aquela mudança de plano aquela panorâmica que não vai assim devagar que é e que sempre na chegada desenquadra um pouco dá um mesmo sendo um bocão o cara não consegue sempre parar certinho sempre aqui tem que fazer uma coisa que é uma coisa que traz uma coisa rudimentar uma coisa de não acabamento não tem a elegância de uma coisa uma panorâmica chega chega lá bem dá uma tese e e comecei a a deformar Uę o imbalance de vier o o desse que era o fotógrafo como eu tive uma relação difícil em que começamos grandes amigos depois ele só falava bem de mim e é só falava bem de ele mas de nossa a pilgrimage foi complicado ele inventou os acrílicos que ele ondulava e que ele tinha feito aquela buckwheat às deformações e eu não sei uma coisa que era pessoas figuração, figurantes, com caras estranhos. Vamos começar a parecer caras estranhistas. Você é aquele diretor que procura pessoas com caras esquisitas? Eu fiquei conhecido lá. Porque... Eu pensei que era um universo inquietante. Uma câmera que... Eu queria criar um desconforto real. Era um cara que estava desconfortável na sociedade, em relação à sua trajetória de vida. Era um cara que estava sendo julgado pelos acontecimentos para lá, para cá. E é um cara que... Eu queria criar... Tão afim que eu até custa ver. Ele me incomoda muito. Eu fui fazendo incomodado e tentando fazer cada vez o filme mais incómodo. Mas eu gosto de um todo. Um trabalho que foi um trabalho instigante. Foi um trabalho que exigiu muito de mim. me exigiu que eu saísse de certos padrões estéticos. É assim a mesma coisa que eu falo. Tem que ser uma moça que tem alguma coisa muito bonita. Mas se aparecer uma moça bonitinha que não tem aquela coisa, você se apaixona por ela do mesmo jeito. Aí eu não me deixava apaixonar por aquela coisa. Eu só... O tema é assim, tem que ir até o fundo, ao fim disso. E depois eu misturei matérias diferentes, que é fazer uma língua que não existe, um portanhão que não existe, a minha voz que entra como sendo a voz do personagem. Pequenas coisas do livro rompendo a empatia. Quando a gente fica em pátria é uma coisa fria, com uma tela suja, toda suja, dizendo... Mas, quer dizer, é tudo para criar um desconforto. Criar um desconforto que eu acho que é uma pessoa na sociedade de hoje, com certas circunstâncias... Eu estou desconfortável nesta sociedade de hoje. Entendeu? O que está acontecendo no país com essa ameaça... O golpe já está no país, já está no golpe há muito tempo. Mas, enfim, da maneira como estão as coisas... O que é que vai acontecer para a frente? Entendeu? A falta de... Um Estado democrático de direito... De direito é direito. Quer dizer, o direito civil... Os princípios da Constituição não são nem sequer lidos. Então, quer dizer... Eu acho que o estouro, mais do que nunca, é essa inquietação. Eu vejo o estouro, porque é um personagem que está completamente louco, porque está assim. Por dentro eu estou assim, como estão os personagens no estorvo. Então, é o incômodo da sociedade de hoje. Agora, claro que haveram críticos. Tem uma coisa curiosa. O filme foi muito merecebido pela crítica aqui no Brasil. de grandes crítica. E mesmo quem não... Aparentemente não gostou tanto do filme, como, por exemplo, o Rodado Andrade, que é um filme de um cara... um grande... um cara da cinema de década. Ele chegou para mim quando viu o filme, e disse, Rui, eu não sei se gosto do filme ou não gosto do filme. Ele acabou de ver. Está para além dos meus parâmetros estéticos. O que eu sei é que é um filme que precisava ser feito. Eu acho isso fantástico. Era o que eu queria. Não precisa saber se gosta ou se não gosta. Precisa que sinta alguma coisa dentro daquele filme. Enquanto, essa era a primeira coisa. Tem que estar incomodado com esse personagem. Um cara que não está incomodado com esse personagem, rapidinho interna ele. Porque esse cara não está bem doido. O que o personagem acha tudo normal? É bom internar. Esse cara é perigoso. Entende? Então, eu acho que o Estorvo... Eu não faço tempo que eu não vejo. Ainda não tive coragem de regrar. Mas, antes que eu vou regrar. Acho eu. Enquanto, ainda não vai ser agora. Vai. Vai porque você falou que quer referências da música do Estorvo, para o próximo filme. Vai ter que ver. A gente vai ter que ver. Talvez seja uma das melhores partituras do filme do Estorvo. Foi feita com ruídos musicais. Chapas alemãs. Bramídeos de elefante-fêmea. No cio. Tem assim, ruídos de fochos. Ruídos. Mas, sem você compreender a origem desse som, criando climas e dimensões, então, tem angústias. Olha, é que eu... Você escreveu um livro com o Chico Buarque também, o Ana de Holanda. O Calabar, que tem a personagem de Ana de Holanda e conta um pouco da história da colonização do Brasil. E uma mulher oprimida, e uma mulher mais para a frente, que era a Ana de Holanda, e a Bárbara, que eu lembro direitinho. É que eu fiquei a fim de reproduzir a peça que eu achei muito boa, e que teve um teatro agora em Juiz de Fora, né? O pessoal reproduziu, fez o teatro aqui, lá no CCBM. Eu queria só que você contasse um pouco dessa história do livro, que eu achei maravilhoso e da personagem de Ana de Holanda também se existiu, como no que vocês basearam, assim, o livro. Obrigada. Isso está no meu plano, está aí o... brevemente, há dois anos, que está brevemente, que eu vou dirigir essa peça. Eu não quis dirigir na época, vou dirigir agora, se sair, para fazer esse musical. Porque eu acho que é tempo de trazer a traição a debate. E já tem o princípio da peça, que é pegar todos os atores que não puderam fazer a peça porque ela foi censurada, os que estão livres, e na pré-estreia, fazer aparecer todos eles amordaçados, com as mãos atadas, para abrir a peça atual. Essa peça foi feita assim de maneira, vou ser rápido, senão ela vai bater. Foi feita de maneira. O Flávio Rangel, que era um grande diretor de teatro, fez um musical que era o Homem da Marcha. O Homem da Marcha foi conhecido, inclusive tem aquela canção famosa do Sonho Impossível, que a Betana grava sempre, e não sei o que. Bom, o Chico estava com preguiça e disse para o Flávio Rangel, disse assim, eu só faço essa versão se o senhor Brunho fizer comigo. O Flávio Rangel estava querendo a qualidade do Chico e o nome do Chico, diz, faz com quem quiser. Então, eu fiz essa versão. Quando a gente fez essa versão, nós gostávamos muito de trabalhar juntos. a versão francesa tinha sido recebida pelo Jacques Brelle, que é um grande cantor belga na realidade e que fez essa coisa. E nós dissemos, nós vimos fazer uma versão em português que seria tão boa cantando o Jacques Brelle. E finalmente trabalhávamos sendo aqui e ficávamos contentes com o trabalho e tal. Aí eu disse para o Chico, escutam, e agora que a gente fez uma versão que empata com o Jacques Brelle, por que a gente não vai fazer um musical que seja melhor que o Homem da Mãe. Ele disse, não, a gente tem um pretexto para estar juntos. A gente jogava jogos. A gente estava cansando um pouco de jogos. Jogar tênis, jogar futebol que não gosta de jogar, e não sei o quê, e jogar carta, não sei o quê. E dois homens, dois marmães, na certa idade, não tem que olhar um para a cara do outro e não tem o que fazer. Estava fora da nossa perspectiva, desapaixonar um pelo outro e virarmos um casal feliz. Então, tínhamos que inventar um pretérito para estar juntos. Então, a verdade é bom prazer. E comecei e fizemos o homem, fizemos o caravá dessa maneira. A Ana de Holanda foi uma pessoa que foi inventada. Agora, uma portuguesa, que escreveu um livro que fala da Ana de Holanda, mandou perguntar para mim se era Ana de Holanda, qual era a coisa histórica. Nunca existiu. Quer dizer, mas certamente que existia uma prostituta holandesa que se chamava Ingrid Furstenberg, sei lá, qual é o que eu não sei o nome dele. Então, a gente inventou uma pessoa que era uma contrapartida da Bárbara, e criamos essa norma. Não existiu nada. Tá bom? Bom, eu queria agradecer a todos os presentes e eu queria dizer uma coisa, Rui, que você falou, não é generosidade, mas eu não encontro outra palavra para você ter compartilhado essa experiência com a gente. Eu acho que foi incrível e eu queria agradecer mais uma vez vocês dois aqui. Muito obrigada. Eu aproveito muito disso. Eu aproveito de vocês. Mas sempre não foi nenhum ato de generosidade. Eu não sou generoso. Eu sou egoísta. Mas também não sou egoísta feroz. Se gosta, me dá alguma coisa em troca. Eu acho que é uma troca que a gente faz que é importante. Quando a gente senta a troca, é prazeroso. Quando só senta por um lado, não é. Eu agradeço a vocês que tenham vindo aqui também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.